Recentemente o Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição do uso de terapias hormonais com anabolizantes para fins estéticos, como ganho de massa muscular ou melhora no desempenho esportivo. A justificativa é que essas substâncias representam um risco à saúde. No programa de hoje vamos entender o que exatamente são os anabolizantes, como agem no organismo e quais os perigos de usá-los. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui na TVA. E o nosso entrevistado hoje é o médico endocrinologista Fulvio Tomazelli, diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de Santa Catarina e diretor do Departamento de Endocrinologia do Esporte e do Exercício da Sociedade Brasileira. Ele também é médico em hospitais e professor da Universidade Regional de Blumenau. Doutor Fulvio, seja muito bem-vindo aqui ao programa Nossa Saúde. É um prazer enorme ter o senhor conosco. Rafa, o prazer é meu de ter a oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto que tanto gosto. Tão importante, tão polêmico, né? E pra começar, doutor, eu gostaria que o senhor explicasse pra gente o que exatamente são os anabolizantes e pra que eles foram criados? Os hormônios, os anabolizantes são hormônios esteroides. Eles então têm funções no organismo, né? O representante que a gente tem mais conhecido dos hormônios esteroides é a testosterona. E ele tem diversas funções, dentre as funções dele, uma delas é a manutenção da massa muscular, a manutenção da fisiologia sexual nos homens. Então ele é um hormônio natural produzido pela gente, né? Que tem as suas finalidades bem determinadas. O problema é que a gente tem um mau uso dos hormônios anabolizantes, que a gente vai comentar ao longo da entrevista. Sim. O senhor, né, deve atender aí no seu consultório, deve ver no dia a dia casos do uso indiscriminado desses anabolizantes. Isso realmente vem acontecendo? Sim. Essa é uma preocupação que a gente tem hoje, é um problema de saúde pública. O que precisa ficar bem claro? Algumas pessoas precisam, sim, repor o hormônio esteroide, a testosterona. Mas são pessoas que têm diagnósticos de deficiências desse hormônio. Então ela precisa consultar um endocrinologista, esse diagnóstico ele é feito, né? E nessas situações, aí sim, é necessário. O problema é que hoje muitas pessoas usam os hormônios esteroides, a testosterona e alguns dos seus sais sintéticos sem a menor necessidade. Com o intuito, por exemplo, de melhorar a massa muscular, com o intuito de melhorar a performance esportiva, ou mesmo com o intuito de melhorar o desempenho sexual. E aí é que tá o perigo, então, né? Doutor, a nossa equipe foi às ruas da capital ouvir algumas dúvidas das pessoas sobre esse tema. A gente tem uma pergunta para o senhor do Fábio. Vamos ver? Eu não uso, não faço uso de anabolizantes, mas eu tenho uma dúvida, né? As pessoas presentes estão sempre na luta, né? De melhorar a sua performance física, seu condicionamento físico. Fábio, até onde os anabolizantes podem ajudar e quais momentos que eles podem ajudar e aonde eles são prejudiciais? Fábio, muito obrigado pela tua pergunta. A resposta é muito clara. Não existe um uso seguro de anabolizantes com a finalidade de melhorar, quer seja o seu físico, quer seja a sua performance esportiva em alguma atividade. Então, a resposta é muito simples. Não há um uso seguro. Então, até que ponto? O ponto é zero, né? Você não deve, de forma alguma, usar anabolizantes com esses intuitos. Não há segurança. Embora muito se diga por aí que existiria uma dose segura ou que existiriam as chamadas terapias pós-ciclo, que seriam medicamentos que você poderia utilizar para minimizar os efeitos colaterais do uso desses remédios, desses anabolizantes. Mas o fato é que não há uso seguro. Portanto, esporte, a gente tem que lembrar que esporte, atividade física são maneiras de obter saúde. E a partir do momento que você inserir o anabolizante nesse contexto, você deixa de ter saúde. Você passa a sofrer um grande risco de vários efeitos colaterais. E aqui fica um alerta. Os efeitos colaterais dos anabolizantes estão múltiplos e imprevisíveis. Então, eu gostaria que o senhor aproveitasse essa pergunta do Fábio, né, doutor? E falasse pra gente quais são os efeitos, as possíveis consequências do uso de anabolizantes. Eu vou citar algumas situações, né? Podemos ter dano hepático, podemos ter hepatite medicamentosa, podemos ter o indivíduo com problemas de fertilidade, podemos ter o indivíduo com problemas de doenças cardiovasculares, aumento da aterosclerose, obstrução de coronárias, risco de AVC. Podemos ter distúrbios na esfera psicológica, um aumento do surto de agressividade. Então, é descrito, né, episódios de criminalidade, de violência doméstica. E, além do mais, também temos nos anabolizantes, muitas vezes, uma porta, né, uma porta que se abre para o uso de outras substâncias ilícitas, por exemplo, né? Então, nós temos realmente muitos efeitos colaterais com os anabolizantes. E alguns efeitos também, como, por exemplo, acne, né? A mulher, principalmente, que usa anabolizante, pode ter, daqui a pouco, bastante aumento de pelos, que a gente chama isso de irsutismo, o engrossamento da voz. E o engrossamento da voz, eu gostaria de destacar que é um efeito colateral irreversível. A gente não consegue voltar a ter a tonalidade da voz mais fina após ela engrossar com o uso de anabolizante. Agora, para tudo isso acontecer, o senhor falou aí de várias possíveis consequências, né, quando a pessoa usa anabolizantes. Agora, esses efeitos, eles vêm depois de um uso prolongado dessas substâncias, ou eles podem vir dois, três meses após a utilização desses anabolizantes. Como é que funciona isso? A gente não tem uma certeza de como e nem quando esses efeitos colaterais vão aparecer. O fato é que, quando você usa um anabolizante, tem ter a deficiência hormonal, né? Você está usando uma substância que seu corpo não estava precisando. E esse hormônio em excesso, ele pode trazer diversas consequências, como a gente falou aqui, e essas consequências podem acontecer já no primeiro, segundo, terceiro mês de uso. Então, às vezes as pessoas têm um pensamento de que, ah, eu vou usar só seis meses, depois eu vou parar. Não dá, não tem nada que nos diga que a gente possa fazer dessa maneira. Então, usou anabolizante sem ter deficiência hormonal, com finalidade estética ou com finalidade de melhora de performance esportiva, você está correndo num risco à sua saúde. Então, a gente vê alguns médicos por aí prescrevendo para os seus pacientes os chamados ciclos, né? Vamos fazer uma ciclagem, é o nome que dão. Então, você vai usar por X meses isso aqui, você vai ganhar massa muscular, você vai melhorar a sua performance nos seus treinos. Então, a pessoa sai de lá encantada, meu Deus do céu, tudo o que eu quero, né? Não, então isso não é recomendado de forma nenhuma, né, doutor? Que seja ciclo de três meses, de seis meses, ou seja, ciclo nenhum. Só para a gente deixar aqui bem claro para as pessoas. É, tem que deixar isso bem claro, né? Então, não existe ciclo seguro, não existe tempo de ciclo, e como eu já comentei anteriormente, não existe também as chamadas terapias pós-ciclos, né? Porque muitas vezes os prescriptores desses ciclos, eles alegam que eles sabem como utilizar substâncias que irão, digamos, proteger os possíveis efeitos contra os anabolizantes. Isso tudo não deve ser feito. Tanto que, recentemente, o Conselho Federal de Medicina regulamentou esse assunto, né? Então, está proibida a prescrição de anabolizantes para fins estéticos ou para fins de melhora de performance, porque representa risco à saúde. Exatamente. Recentemente, como o senhor falou, né, só repetindo aqui, o Conselho Federal de Medicina, ele proibiu a prescrição, né, de terapias hormonais com uso de anabolizantes para fins estéticos. Fala um pouquinho melhor, né, como é que foi essa proibição, que exatamente está proibido? Isso foi um trabalho, né, junto ao Conselho Federal de Medicina, onde todos os conselheiros votaram, houve diversos pareceres técnicos sobre o tema, e se chegou à conclusão que, realmente, hoje, nós podemos afirmar que o uso de anabolizantes, os danos superam os eventuais ditos benefícios. Então, pensando que a medicina é uma ciência que promove a saúde, não tem como ser defendido, hoje, o uso de anabolizantes para essas finalidades, né, estéticas e aumento de performance. E esse chamado chip da beleza, né, que se ouve muito falar, que são implantes que as mulheres colocam e que prometem, então, justamente uma melhora no desempenho esportivo, um ganho de massa muscular, melhora da pele, isso também, de forma nenhuma, não é recomendado, né, doutor? Não é recomendado. Uma das substâncias que comumente é utilizada nesses chips se chama gestrinona. A gestrinona é uma substância que não tem... é um esteroide anabolizante também, né, com propriedades androgênicas, e ele não tem nada, não tem nenhum estudo de segurança do uso dele em mulheres para essas finalidades. Então, os chips da beleza contendo gestrinona deveriam não ser utilizados, né, são regulamentados para não serem utilizados. Além disso, nós também temos que lembrar que muitos desses chips são feitas manipulações de diversos hormônios, muitas vezes a gente nem sabe exatamente o que tem dentro de um chip da beleza, então isso também é uma prática perigosa à saúde e também fica aqui um alerta. E também quando você implanta o chip, você fica ou seis meses ou um ano com aquele chip liberando esses hormônios e não tem como retirar de uma hora para outra, é isso? Exatamente. E muitas vezes é difícil até você conseguir, mecanicamente, né, fazer, digamos, uma pequena incisão para retirar o chip. Muitas vezes não se consegue retirar esse chip. Esse é outro problema que a gente tem hoje. E o Conselho Federal de Medicina proibiu esse uso dessas terapias para fins estéticos. Para algum outro fim, ela é permitida? Sim. O hormônio testosterona, né, as reposições de sais de testosterona, elas têm patologias, né, existem pessoas que têm deficiência de testosterona, muitas vezes por questões até de síndromes genéticas, né, e essas pessoas necessitam, sim, do uso da testosterona. Mas isso são casos pontuais. Na verdade, essas substâncias deveriam ser utilizadas somente nessas situações. O que houve ao longo dos anos foi justamente um desvirtuamento do uso da testosterona. Porque existe uma questão. A pessoa, ao usar testosterona, ela vai ter, sim, um aumento de massa muscular, ela pode ter, sim, um aumento do rendimento esportivo. Bom, isso já se sabe há muito tempo, né, tanto que essas substâncias são proibidas e banidas das competições oficiais, Jogos Olímpicos, por exemplo. Por quê? Porque se sabe que não é só isso. Por trás desse benefício, né, desse benefício esportivo, dessa melhora de massa muscular, nós estamos incorrendo em todos os malefícios. E os malefícios são imensamente maiores do que os alegados benefícios. Então, puxa dessa, não use anabolizante, porque você vai estar, como eu já disse no início, você vai transformar algo que poderia ser muito saudável, que é uma boa prática de atividade esportiva, em algo danoso à sua saúde. Nós temos riscos imprevisíveis. Você pode, por exemplo, ter um carcinoma hepático 10, 15 anos depois. Um câncer no fígado, por exemplo. Um câncer na próstata, um câncer na mama. Então, não tem como a gente defender o uso. Apesar de que, num primeiro momento, quando o indivíduo usa essas substâncias, ele vai sentir, sim, esses efeitos, né, de melhora de massa muscular, de melhora de disposição para treino. Mas isso não justifica o uso. Temos outras substâncias, né, que a gente sabe que, num primeiro momento, poderiam parecer interessantes, mas que não são. E o uso desses anabolizantes, dessas substâncias, pode viciar? Pode causar dependência? Sim. Existem trabalhos que mostram, né, um potencial de adicção, nos usuários anabolizantes. Os indivíduos, né, inclusive existe uma situação clínica descrita, que é a síndrome da abstinência do esteroide. Então, sim, é possível o indivíduo criar uma dependência, né. Assim como se pode criar uma dependência de qualquer outra droga ilícita. E aqui também é importante destacar que é uma porta de entrada para o uso de substâncias ilícitas, né. Os usuários anabolizantes, essa população, existem trabalhos que mostram um consumo maior de outras substâncias proibidas. Ou seja, muito grave, né. Doutor, a gente tem mais uma pergunta do nosso, de um telespectador. Vamos ouvir, então, a dúvida da Melissa. Então, sobre o uso de anabolizantes para fins estéticos e para atividade física, nunca utilizei, nunca procurei utilizar, mas a gente está sempre vendo em artigos e na internet alguns perigos de usar esses hormônios para esses fins. Mas eu nunca consegui ler ou nunca cheguei num artigo que dissesse exatamente o que pode acontecer com o uso desses hormônios, dos anabolizantes, principalmente para as mulheres, né. Porque, geralmente, isso é mais utilizado, a gente vê mais nos homens, mas quais são, o que pode acontecer mais para as mulheres, no caso? Claro, Melissa. Obrigado pela sua pergunta. Então, reforçando, né. Primeiro, vamos lá. Estamos falando de tética. O uso de anabolizantes em mulheres pode aumentar a acne, pode aumentar o surgimento de pelos. Então, do ponto de vista estético, talvez isso não seja interessante. O uso de anabolizantes em mulheres pode fazer o engrossamento da voz, que é algo irreversível. O uso de anabolizantes em mulheres pode criar problemas de fertilidade, distúrbios de fertilidade e dificuldades para engravidar. O uso de anabolizantes em mulheres pode criar ao longo do tempo, pode gerar, né, um fator de risco ao longo dos anos para o surgimento de câncer de mama, por exemplo. Então, assim, nós não temos, com certeza, nenhuma indicação segura de esteroide anabolizante para fins estéticos ou de melhora de rendimento esportivo, nem para as mulheres e nem para os homens. Então, eu dei um destaque aqui para as questões relacionadas à saúde feminina. Então, espero ter te respondido, Melissa. Doutor, queda de cabelo, diminuição dos seios também são algumas das consequências para as mulheres, especificamente? Sim. O que acontece, por exemplo, nas mulheres é o que a gente chama de androgenização. Então, a mulher passa a ter algumas características que, a princípio, seriam mais masculinas. Dentre elas, pode acontecer o que a gente chama de alopécia androgênica, que é a queda de cabelo em casos extremos, chegando até a graus de calvície. Independentemente do tempo de uso, ou seja, pode aparecer em três meses, em quatro meses, isso vai depender de cada organismo? Isso vai depender de cada organismo, né, mas existe, sim, uma relação com tempo de uso e quantidade, né? Então, quanto maior o uso, quanto maiores as quantidades, maiores os riscos. Mas eu tomo cuidado nessa frase, eu já destaquei isso antes, que, assim, não há dose segura, né? Porque, se não, fica uma impressão para as pessoas de que, ah, mas se eu usar só um pouco, daí não tem tanto risco assim. Se eu usar só por um pequeno tempo, não tem problema. Não, gente, não existe isso. Isso precisa ficar bem claro, né? Não há dose segura e nem tempo seguro. Como o senhor falou, zero anabolizantes, né? Zero anabolizantes, com certeza, né? Com certeza. Também queria destacar para vocês que, dentre os anabolizantes, nós temos alguns que são hormônios que nem são de uso humano, são de uso veterinário. Nós temos, nessa questão dos anabolizantes também, precisa ficar claro, que nós temos, assim, uma procedência, muitas vezes, duvidosa. Esse é um mercado imenso. volta e meia, nós temos notícias, né, na imprensa, sobre a apreensão de lotes de anabolizantes, de procedências duvidosas. Então, existe todo um mercado negro por trás. Então, você não sabe, muitas vezes, exatamente o que você está usando, da onde vem, e muitas das substâncias sem qualquer estudo ou segurança em seres humanos. Ou seja, pior do que utilizar, inclusive, os anabolizantes receitados por algum médico, é você ir para a internet e você mesmo comprar algumas substâncias que nem você sabe o que está ingerindo. Olha o perigo disso. É, eu diria que as duas situações são perigosas, né, porque hoje, até porque a gente tem uma portaria do Conselho Federal de Medicina, então, o médico não deveria prescrever anabolizantes. Não deveria prescrever com essa finalidade. Então, isso também não está certo. E, além disso, a gente sabe que existe um fenômeno, esse fenômeno tem um termo em inglês que é o Brow Science. O que é isso? É a ciência do irmão. Muitas vezes, entre os usuários dessas substâncias, há uma troca de conhecimentos, uma troca de informações, de experiências, de eu faço assim, eu uso assim, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Isso é extremamente perigoso, né? E, assim, um médico que está preocupado com a saúde do seu paciente, ao ser procurado pelo paciente, indagado sobre a questão de se pode ou não usar anabolizantes, o médico, certamente, se ele está fazendo a medicina adequada, ele não vai sugerir o uso dessas substâncias. Muito bem. Doutor, a gente vai fazer uma pausa agora, nós vamos para um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta com mais informações. Vamos conhecer um pouquinho sobre a campanha Bomba Tô Fora. A gente volta já. Estamos de volta com o Nossa Saúde. A gente segue aqui a nossa entrevista com o doutor Fúvio Tomazelli, médico endocrinologista, falando hoje sobre os anabolizantes, como agem no organismo e quais os perigos para a saúde. Doutor, eu queria que o senhor falasse agora, nesse início de segundo bloco, sobre uma campanha muito bacana, que é Bomba Tô Fora. Que campanha é essa? De quem é a iniciativa? Muito obrigado pela oportunidade de divulgar esse projeto, que é maravilhoso. Ele é um projeto que foi iniciado na Medicina do Esporte da Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo. E ele conta hoje com o apoio de diversas sociedades médicas, conta com o apoio também do Conselho Federal de Medicina, conta com o apoio da Associação Brasileira de Estudos para Obesidade, Sociedade Brasileira de Hepatologia, Sociedade Brasileira de Endocrinologia, Sociedade Brasileira de Diabetes, Associação Brasileira para o Controle de Dopagem, entre outras entidades. E essa campanha, ela visa o quê? Alertar a população sobre os perigos do uso do anabolizante, conscientizar as pessoas, conscientizar as pessoas desde a faixa escolar, porque nós temos hoje no segundo grau já casos de adolescentes utilizando anabolizante, criar ao longo do tempo, ao longo do país, serviços que acolham o usuário de anabolizante. Nós temos que entender que essas pessoas precisam de ajuda, muitas vezes. A gente tem ainda um perfil, às vezes, de discriminação com o usuário de anabolizante. E são pessoas que estão com problemas e precisam de ajuda. Então, criar centros especializados para esses acolhimentos dos indivíduos que precisam se tratar das consequências do anabolizante. Então, é um programa fantástico com material educativo enorme. Então, a gente tem toda uma estrutura de divulgação e de educação do projeto Bomba Tô Fora. Tem site, tem Instagram, basta digitar Bomba Tô Fora, hashtag Bomba Tô Fora. É muito interessante esse projeto. Aqui em Santa Catarina, alguma ação diferenciada? O que a gente tem de atividade voltada para essa campanha? Na verdade, nós temos pelo Estado alguns embaixadores do Bomba Tô Fora. Então, essas pessoas replicam em suas redes sociais todo o material educativo. Muitos médicos fazem parte dessa atividade e ali você consegue então ter acesso a diversas informações. Porque hoje vários endocrinologistas podem ajudar os pacientes que precisam tratar problemas relacionados ao anabolizante. O senhor falou do uso de anabolizantes por adolescentes, o que é muito preocupante, replicando aí a atitude de adultos, o exemplo dos adultos. dá para a gente ter uma ideia em que faixa etária o pessoal mais usa esse tipo de substância? Se são homens, se são mulheres? Qual é o perfil? O perfil, veja, ainda é pique. A gente não tem um número estatístico correto no Brasil. O que a gente tem são alguns dados americanos que mostram que na população, principalmente entre os meninos, pode-se encontrar o consumo de anabolizantes na faixa dos 14 aos 16 anos em até 6% dos indivíduos. Mas a gente não tem um dado preciso no Brasil sobre isso. E com relação aos jovens e adultos? Então, em relação aos jovens e adultos, a gente tem que lembrar que o uso de anabolizantes muitas vezes é um dado velado. O indivíduo nega, o indivíduo esconde, o indivíduo não conta. Então, a gente não tem uma real precisão hoje. Mas a gente está bem alarmado com o número de indivíduos no Brasil que potencialmente estão utilizando anabolizantes. O que o senhor vê no dia a dia aí no seu consultório, no seu trabalho? Tem algum caso, algum personagem que o senhor possa de repente compartilhar com a gente, claro, sem falar nomes, mas de casos que o senhor tem atendido e que tem chamado a atenção, até mesmo dos efeitos que os anabolizantes têm provocado no organismo dessas pessoas, só para que a gente possa ilustrar o assunto? Obrigado pela pergunta. Sim, no consultório eu atendo vários pacientes com complicações do uso de anabolizantes e eu vou descrever um cenário que é relativamente comum. Então, indivíduos do sexo masculino que utilizaram anabolizantes mais cedo e que atualmente até nem estão utilizando muitas vezes e que estão num momento da vida em que decidem ter um filho. E esses indivíduos muitas vezes estão com problemas de fertilidade, com baixa contagem de espermatozoide ou até mesmo com uma situação mais grave que a gente chama de asospermia, não produção de espermatozoide. Então, esse é um cenário relativamente comum no consultório. O homem num outro momento da vida, já numa outra fase de maturidade que resolve ter um filho, às vezes nem está realmente mais utilizando anabolizantes, mas ficou com a sequela do uso. Esse é um cenário bem comum no consultório. Aí, é jovem, então ali não está no primeiro momento o efeito é bom, você vê o músculo crescendo, você de repente fica com melhor desempenho na hora de fazer exercício, mas não se dá conta das consequências que podem vir, lá adiante. Então, esse exemplo que o senhor trouxe é bom para que as pessoas em casa pensem e repensem na hora de utilizar essa substância. Doutor, nós vamos a mais uma pergunta de um telespectador. Vamos ver a dúvida da Annelise. Qual a diferença de anabolizante para treino e whey? Como é que a gente sabe a diferença do que é ruim e o que não é? Annelise, se eu conseguir entender o que você quis perguntar. Bom, então vamos lá. A diferença, anabolizante não se deve usar. É perigoso, é nocivo, não é saúde. Eu não entendi bem a questão do treino ali, mas eu acredito que ela quis dizer assim, treinar com anabolizante ou treinar com whey. Acredito que tenha sido algo mais ou menos nesse sentido. Bom, o whey protein é a proteína do soro do leite, ela é uma proteína de alto valor biológico, ela é considerada um suplemento proteico e ela pode sim ser utilizada junto com um programa de atividade física com o intuito de ganhar massa muscular. Então, o whey protein é um suplemento alimentar, ele não é um anabolizante e ele pode ser utilizado. Mas o que eu digo para as pessoas é sempre assim, não adianta tomar o whey protein sem ter uma programação de atividade física, se o intuito é ganhar músculos, uma atividade física resistida, cujo principal exemplo é a musculação, então tem que ter um programa e junto com o programa utilizar o whey. O que a gente vê muitas vezes é as pessoas assim, fazendo academia poucas vezes por semana, duas vezes por semana ou três e achando que precisam tomar o whey para ganhar músculo. Não, primeiro elas precisam treinar de cinco a seis vezes por semana e aí sim podem inserir o whey dentro de um contexto que a gente chama de cota proteica, que é o quanto de proteína aquela pessoa vai ingerir ao longo do dia. Então, o whey protein, um suplemento alimentar pode ser utilizado dentro de um contexto específico. Anabolizantes nunca podem ser utilizados. Muito bem, boa resposta, doutor. Agora, mesmo os suplementos como o whey e tantos outros que hoje as pessoas estão usando para incrementar o treino, eles também devem ser utilizados com recomendação médica, correto? É, o ideal sim. O ideal é que você procure um médico, se informe para ver se você tem a indicação de usar o suplemento. Tem uma frase que a gente gosta muito de utilizar nessa área que é assim, suplemento não substitui treinamento. Então, as pessoas muitas vezes não estão com o treino adequado ou não estão fazendo uma modalidade de exercício para qual aquele suplemento é melhor indicado e começam a usar o suplemento achando que vão ter resultados. Então, e tem mais um princípio que a gente gosta de utilizar, que é o princípio do alimento primeiro, do inglês, food first. Então, primeiro tentar sempre através da alimentação suprir todas as necessidades. Quando isso não é possível, aí sim você entraria com algum suplemento. As pessoas às vezes esperam mágica, aí elas querem algo mais rápido, querem tomar suplemento, anabolizante, quando na verdade não tem essa mágica, não é mesmo? Não, não existe a mágica. É como o senhor falou, é treinar, é se alimentar bem, se for necessário, recomendado pelo médico, utilizar algum suplemento porque a pessoa está com uma deficiência, mas não sair por aí ingerindo tudo o que for indicado pelo amigo, pelo colega, pela pessoa que está treinando ali na academia junto, que a gente vê isso muito acontecer, inclusive hoje, né doutor, penso que seja fácil porque a gente vê o acesso a esses suplementos em farmácias, supermercados, está ali à mão, né? É, a gente não pode esquecer dos pilares, os pilares são treino, sono, repouso, então não adianta o indivíduo treinar todos os dias, ele precisa de um repouso, tá? e alimentação. Os suplementos, eles são sim disponíveis à população, eles dispensam receita médica, os anabolizantes, ao contrário, eles necessitariam de receita médica, daqui a importância, né, dessa regulamentação do conselho, que eu volto a destacar, então, que um anabolizante para ser comprado numa farmácia, ele necessita de uma receita médica, tá? E já os suplementos, não, como eles caem numa categoria diferente da dos medicamentos, eles podem ser vendidos em diversos lugares. Vamos então à nossa última pergunta para o doutor? É, a minha pergunta seria como o consumo alcoólico, né, de forma geral, ele atrapalha nesse uso de pessoas que pretendem usar anabolizantes, já que talvez possam não gostar da forma do corpo e aí buscam um caminho mais rápido, né, em vez de uma forma mais natural e mais saudável, né, então, ela não deixa de nenhum momento em cortar o álcool, mas ela quer fazer junto esse uso de anabolizantes e álcool, né, juntamente. Na verdade, a combinação de anabolizantes com qualquer outra coisa não é boa, por quê? Porque o anabolizante não é bom. E, assim, se nós combinarmos o anabolizante com o álcool, nós estaremos potencializando alguns riscos, risco de AVC, hemorrágico, porque pode subir a pressão arterial, riscos de dano ao fígado, uma hepatite tóxica, então, não há qualquer benefício, né, no uso de álcool e anabolizante, eu diria, não há qualquer benefício no uso do anabolizante. Agora, aqui, uma questão que eu queria destacar é, diferentemente do álcool, que pode ser consumido com moderação em pequenas quantidades, né, salvo se a pessoa tem uma indicação específica para não consumir álcool, mas ele pode, de uma maneira geral, pela população, ser consumido em pequenas quantidades. Já o anabolizante, não. O anabolizante não pode ser consumido nem em pequenas quantidades para fins estéticos ou de melhora de performance. Maravilha. O nosso bate-papo ele vai chegando ao final e eu gostaria que o senhor deixasse, então, aí a sua mensagem encerrando a nossa entrevista, deixasse as suas considerações finais aqui no nosso programa. Obrigado, obrigado pela oportunidade mesmo de poder estar aqui representando toda essa campanha que os médicos têm feito contra o uso dos anabolizantes. O uso do anabolizante pode parecer um caminho fácil, um caminho atraente, um caminho interessante. mas ele não é um caminho de promoção de saúde. Então, diga, bomba, estou fora, não use anabolizantes, não caia em cantos de sereia, não caia em falsas promessas de que sabem o que estão fazendo. A partir do momento que você está usando anabolizantes, você está, sim, se expondo a diversos riscos e esses riscos muitas vezes imprevisíveis. É isso aí, recado dado. Então, não há bomba, sim, há saúde. Doutor Fúvio, muitíssimo obrigado pela participação aqui. Obrigado você. Vamos então, finalizando nossa saúde de hoje, a você, obrigada pela audiência, nos vemos no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho